Mafalda Diamonde não fala com Vicente e Bárbara Parada Mafalda Diamonde esteve esta segunda-feira, 13 de fevereiro, a responder algumas perguntas dos seguidores no Instagram Uma das questões lançadas foi a seguinte, pessoa que te dás menos do Big Brother A resposta da Nortenha foi curta e grossa, essa não é difícil, é só verem quem é que eu não sigo Eu não me dou com essas pessoas e pronto, acrescentou No 2 às 10, ela já tinha dito que não se dava com Juliana Vieira Frederica Lima e Nuno Homem de Sá Posto isto, é possível verificar que ela também não segue Miguel Vicente e Bárbara Parada